Olá, minha querida amiga artesã! Hoje eu vou fazer umas florzinhas para deixar pronta aqui para os meus scraps e eu vou aproveitar o momento para ensiná-las para vocês. São florzinhas fáceis de fazer e ela confere um relevinho legal nos seus projetos. Olha só! São quatro camadas de papel e eu vou usar para fazer essas florzinhas esse furador aqui de uma polegada e meia e esse daqui de uma polegada, que é essa florzinha aqui de seis pétalas. Para você que não tem os furadores, eu vou deixar o molde aqui para você imprimir e recortar a mão com a tesoura e também vou deixar o molde para quem tem a silhuete e para quem tem outra máquina de corte eu vou deixar o arquivo em SVG, tudo bem? Então, para fazer essas florzinhas eu vou cortar duas flores florzinhas no tamanho uma e meia polegada e duas flores no tamanho uma polegada. Esse papel aqui que eu estou usando é da coleção Delicatesse que é uma coleção que tem lá na lojinha para você imprimir seus próprios papéis de scrap. Esse azul aqui também é de outra coleção, Bolinhas Mildinhas, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. Todos esses papéis estão disponíveis lá na lojinha. E esse papel aqui é um papel craft, ele tem 300 gramas e eu comprei um pacotinho lá na Calunga. O próximo passo que você vai fazer é juntar essas florzinhas que têm o mesmo tamanho e você vai dar um pique nessas pétalas em direção ao centro mas, na verdade, sem chegar ao centro que é para não cortar toda a flor mas separar algumas pétalas. Ó, estão vendo? Para você que tem máquina de corte, esses cortes já vão estar feitos, tá bom? Então, não precisa desse passo aqui de cortar essas flores e separar as pétalas. É só para quem tem o furador. Se você estiver fazendo mais flores, é legal você colocar mais papéis junto para cortar e render mais o seu trabalho. Para fazer essas flores com essa textura aqui toda amassadinha você vai precisar de um frasco borrifador. Esses você encontra em lojas de embalagens, em lojas de produtos de cosméticos sempre tem esses borrifadores. E você vai molhar o papel, deixar ele bem molhadinho até o papel se umedecer todo. Daí eu vou pegar uma basezinha de EVA essa aqui que eu estou usando é da marca Toque Cree mas pode ser qualquer coisa fofinha que você tenha em casa ou um EVA, junte várias camadas que você consegue isso. Eu vou colocar um recorte em cima do outro intercalando as pétalas e vou furar. Eu vou fazer isso nos recortes dos dois tamanhos. Você pode juntar tudo se você quiser eu só estou fazendo de dois em dois que é para facilitar e eu furar mais fácil, sabe? Depois você vai pegar uma bailarina essa é uma bailarina de scrap você encontra em lojas de produtos para scrapbooking você coloca no furinho dos dois recortes de flores e embaixo ela se chama bailarina porque você vai puxar as duas perninhas e dar um espacato nelas, ó. Você abre essas perninhas aqui e ela segura todas as camadas de papel que tem aqui na florzinha. E o próximo passo é você amassar todas essas folhinhas aqui para cima para dar aquela textura toda ondulada, toda enrugada. Estão vendo? Então, agora como está molinho que o papel está bem úmido você pode puxar assim para cima dar umas amassadinhas e depois abre simplesmente assim. Daí, se você quiser você pode pegar uma pinça se você não estiver satisfeita com esse enrugadinho você ainda pode dar uma modelada ajeitar as pétalas como você quiser. Deixa eu mostrar bem de pertinho como ela ficou. Agora ela está molhada então ela ainda está bem mole você pode modelar ainda pode alterar algumas formas mas depois que ela seca olha só ela fica bem durinha, tá? Então, mesmo que você coloque dentro do álbum dentro de uma página ela não vai mais perder essa forma aqui que eu acho super bacana é uma florzinha com relevo legalzinho e fica super fácil de fazer e fica muito bonitinha, não acham? Dê um like nesse vídeo se esse vídeo valeu a pena para você se você gostou dessa diquinha eu espero o seu like e espero te encontrar no próximo vídeo, ok? Beijão, gente! Tchau, tchau!